Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando esse vídeo para vocês. O tema de hoje é sobre as peles brancas. Então, bora para o vídeo! Vamos lá meninas, eu estou aqui para esclarecer bastante dúvida. Muitas dúvidas estão aqui do canal em relação às peles brancas. O pessoal está com bastante dúvida, eu vejo que tem profissionais aí no mercado que não tem nem noção do fototipo de pele. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui que eu sei que vai ajudar muita gente. Tá bom? Então, vamos lá! Meninas, as peles brancas, elas são peles sensíveis. Elas são peles que se ficar exposta por muito tempo ao sol, ela queima, ela fica vermelha. Pode até dar bolha, vermelhidão, insolação. Então, por isso que é muito importante uma pele branca chegar no seu espaço. Você tem que sempre auxiliar a sua cliente. Sempre conversar com ela e explicar o fototipo dela certinho, que a pele dela é uma pele branca, que a pele dela, ela vai bronze assim, mas com várias sessões, tá? Vocês que estão assistindo esse vídeo que querem marcar algum bronze, alguma coisa, até cliente, né? E se vocês forem em algum lugar e você tiver uma pele 1, 2 e 3 e a pessoa falar que vai ficar com a marquinha de primeira sessão, vocês corram, tá? Porque esse resultado de primeira sessão, ele é prejudicial à saúde, ele vai prejudicar a sua pele, pode futuramente desenvolver o câncer de pele, envelhecimento precoce. Então, meninas, vão com calma, tá? A pele tem que ter os devidos cuidados. Todos os tipos de pele tem que ter o certo cuidado. Por isso que é muito importante vocês fazerem um curso de bronzeamento natural, que vai dar uma boa base pra vocês saberem o tipo de pele, saber também utilizar os produtos certos pra cada tipo de pele, o tempo certo de exposição e também o melhor horário pra estar bronzeando essas peles, ok? Então, vou explicar um pouquinho aqui, tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais, façam um curso comigo, que vocês não irão se arrepender. O curso, ele vai dar uma boa base pra você começar a trabalhar sem ficar insegura. Também vocês vão ficar expert em peles brancas. Eu sou especialista em pele branca, consigo bronzear as peles brancas sem deixá-las vermelhas e isso é muito importante, meninas. Aqui, no meu espaço, eu tenho bastante cliente e a maioria tudo galeguinha. Então, eu posso dizer pra você e afirmar qual o método que eu uso aqui no meu espaço e eu explico tudo isso no meu curso de bronzeamento natural, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho como que funcionam as peles, né? E como que vocês vão bronzear essas peles sem deixá-las queimar, ok? Então, eu vou dar algumas dicas aqui como que você vai bronzear a pele branca pra evitar a insolação, essas coisas assim, tá? Tô fazendo pra ajudar vocês que eu sei que tem muita gente no mercado aí que acha que todas as peles é uma pele, todas as peles pode passar qualquer tipo de produto e não funciona dessa forma. Então, vamos lá. As peles brancas, meninas, tem que ter um certo cuidado, tem que ser sempre bronzeado no período da manhã, nada de pedir pra essa cliente branca chegar 9 horas da manhã, porque a radiação tá muito alta, ok? Então, vamos bronzear essa pele com responsabilidade e segurança. Outra coisa aqui também muito importante, eu tava conversando com uma das minhas alunas e ela fez um curso aí, não vou citar nomes, meninas, que passavam óleo em pele branca. Meninas, não se utiliza óleo em peles brancas, ok? O óleo, ele frita a pele, tá? Não recomendo, não recomendo passar óleo em pele branca de jeito nenhum. E explica pra sua cliente justamente de pele branca, que a pele dela vai bronzear, mas vai ser de uma forma gradativa, sem pressa e a marquinha vai depender muito da alimentação dela e quantas sessões ela vai fazer, ok? Não faça milagre, nós bronzeadoras não fazemos milagre. A cliente vem aqui, ela vai fazer uma certa pressão em você, ela vai dizer que quer ficar com a marquinha de primeira sessão e se você for na vibe dela, você vai queimar muita pele, tá? Essa cliente tá pedindo pra você isso, ela vai virar depois sua pior inimiga. Então, meninas, faça um trabalho bem feito, bronzeie essa pele sempre, a primeira sessão é só um banho de sol. Nada de deixar a cliente uma hora no sol pra obter um resultado satisfatório de primeira sessão, que isso não vai dar certo, a pele vai ficar vermelha, ela vai ficar com insolação e essa pele vai dar bolha, que essa cliente não vai conseguir nem dormir. Então, fiquem espertas, nada de fazer resultados mirabolantes, nada de fazer misturas. Eu não aconselho fazer mistura, ok? Os produtos têm que ser usados individual, cada um pra sua pele. Não precisa usar óleo com parafina, eu não gosto de utilizar. Então, no meu curso eu explico o método que eu uso pra essa pele bronzear sem ficar vermelha. Então, vocês vão explicar pras suas clientes que a primeira sessão é só uma banho de sol, que na segunda sessão ela vai bronzear mais um pouquinho. E vocês percebam que, se a cliente tiver uma alimentação saudável, consumir alimentos ricos em beta caroteno, a pele dela vai pigmentar muito rápido, ok? Já vi cliente aqui de pele 4 que não bronzeia, por quê? Por causa da alimentação. Então, a alimentação ela é muito importante. Então, o bronze é de dentro pra fora e de fora pra dentro. Então, não adianta nada você ter uma pele boa e não consumir alimentos ricos em beta caroteno, que vai ajudar, auxiliar e ativar sua melanina. Então, o bronze também é a alimentação, é a hidratação. Por isso que é muito importante tomar bastante água. A água hidrata o corpo, hidrata a pele, fica aquela pele bonita. A pessoa que não toma água, fica aquela pele seca, aquela pele craquelada. E você vai ver o resultado no bronze, tá? Então, o bronze ele é gradativo, o bronze ele é sem pressa, principalmente pra essas peles brancas. Vocês vão ter um certo cuidado. Aqui no espaço Feitosa Bronze, sempre fazer o bronze de porcelana. É um bronze que vai bronzear a pele dela, é um bronze que vai hidratar a pele dela, é um bronze que tem dolamita, é um bronze que vai deixar a pele dela bronzeada e saudável ao final das sessões, tá? Então, de primeira sessão, aqui no espaço Feitosa Bronze, as branquinhas, infelizmente, não vão ficar de marquinha. Elas vão conseguir essa marquinha lá pra terceira, quarta sessão e eu vou auxiliar ela sempre com alimentação, né? E também os cuidados pós-bronze. É muito importante vocês explicarem pra suas clientes que ela tem que hidratar a pele dela, que ela tem também que tomar banhos mornos. Isso tudo vai auxiliar para um bronze perfeito e saudável. Outra coisa também muito importante em relação às peles brancas é a montagem de biquíni. A montagem de biquíni em pele branca, ela tem que ser sempre com revestimento, certo? Eu não tô falando do revestimento da auréola, que isso daí sempre tem que ter. Eu estou falando do revestimento onde você vai colocar a fita. Porque a fita em contato com o sol, ela libera uma cola. E essa cola em contato com a pele, ela deixa uma certa alergia e isso não é legal. Então, faça o revestimento antes, principalmente o pessoal que colocou silicone. Tem aquela zona T, onde foi cortado, é mais sensível. Então, é muito legal estar protegendo essa pele. Pode ser com TNT, pode ser com algodão, aquele de limpar o rosto. Isso tudo vai proteger a sua cliente. E uma coisa muito importante é o fator de proteção, ok? Eu sempre vou teclar na mesma tecla, em relação ao protetor solar. O protetor solar tem que ser utilizado em todos os tipos de pele. Eu, Feitosa Bronze, bronzei as minhas peles aqui, todas com protetor solar. Ai, mas Feitosa, eu ouvi falar que o protetor solar, ele atrasa o bronze. Normalmente, quem usa o protetor solar, a Martinha não aparece muito bem. Como que é essa história? Meninas, o protetor solar serve para proteger a nossa pele contra os raios UV. Então, sua pele vai bronzear sim, mas de uma maneira saudável. Eu sou a favor de usar o protetor, tanto no rosto, quanto no corpo inteiro, para evitar o envelhecimento precoce. Então, meninas, o protetor solar, ele é fundamental. A sua pele vai ficar saudável, a sua pele vai ficar bronzeada. Por isso que é muito importante estar utilizando o protetor. O protetor solar vai evitar o câncer de pele, o envelhecimento precoce e futuros problemas, meninas. Sempre, sempre passar o protetor solar em todos os tipos de pele. E quero deixar aqui uma dica para vocês. Vem ser minha aluna. Aqui no meu espaço, eu dou curso presencial e também eu tenho curso online, onde você pode acessar o curso, você pode assistir. São mais de 100 videoaulas que você vai poder assistir no conforto da sua casa. Você pode revisar os vídeos, assistir o horário que você quiser. Também tem um grupo de alunas, onde tem bastante aluna que já se formou, já estão com seus espaços lotados e tem algumas alunas que estão começando. Então, o meu grupo de bronzeamento natural praticamente virou uma família, onde uma ajuda a outra. E sem falar do suporte, que sou eu mesmo que dou com o meu número privado. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas, mesmo depois de formada. Vocês podem ficar tranquila, porque lá no grupo eu também posto coisas que estão em alta, coisas novas que estão aparecendo no mercado. Isso tudo eu coloco lá no grupo, porque o bronze é assim. Todo dia tem lançamento novo, todo dia tem coisa nova. Então, eu sempre publico lá para vocês ficarem atualizadas aí na tendência, ok? Depois que você terminou o curso, e o curso funciona dessa forma. É feito por módulo. Módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Cada módulo tem uma prova. E essa prova, quem vai aplicar sou eu mesma. Só para ver se você tem alguma dúvida em relação ao módulo que foi estudado. E isso tudo a gente vai tirar limpo no dia da prova. Passando nessa prova, que não é um bicho de sete cabeças, é o que caiu no conteúdo. Só para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa em relação ao bronze. Aí depois você vai para o módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4. E assim sucessivamente. Vocês terminando todos os módulos e tirando nota máxima. Vocês conseguem pegar o certificado válido por todo o território nacional. Essa prova sou eu mesma que aplico. A gente vai marcar um horário e eu ligo para você para estar fazendo essa prova pessoalmente. Então, essa é a hora de tirar todas as dúvidas. Essa é a hora de marcar tudo na ponta do lápis. E na hora que eu ligar para vocês, vocês tirarem todas as suas dúvidas, ok? Então, eu brinco com as minhas alunas. Eu vou formar vocês bronzeadoras de sucesso. Bronzeadoras que vão saber trabalhar com o tipo certo de pele. Cada fototipo tem um produto certo para estar utilizado. Isso tudo eu explico no meu curso. Vocês vão saber também o horário adequado para estar bronzeando essa pele. Vão saber também os melhores produtos e fornecedores do mercado. Então, vocês vão sair aptas para trabalhar sem ficar insegura, ok? Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou gravar mais vídeos assim relacionados às peles, que eu vejo que tem bastante gente com muita dúvida. Então, é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!